Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa a partir das 9 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, da reunião de coordenação política. Às 11h30 da manhã, a presidenta vai receber o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. E hoje o Ministério da Justiça divulga o balanço de recalls de 2014. O recall é a forma que o fornecedor tem para informar o público que o produto vendido ou o serviço prestado apresenta riscos ao consumidor. O recall tem o objetivo de esclarecer fatos e apresentar soluções. Daniela Almeida, direto do Planalto. Aprenda Almeida, direto do Planalto.